E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai fazer algumas corridas no modo online, a gente vai fazer um modo rivais no final do vídeo. Mas antes a gente vai começar com essa configuração de tonagem nova que eu fiz para o meu Aston Martin Vantage 2018. Esse carro aqui tinha um tempão que ele estava parado na garagem, eu resolvi atualizar a configuração dele de tonagem, principalmente a parte do diferencial, que é uma parte que faz muita diferença aqui no jogo em questão de manobra. Essa pista aqui é uma pista de velocidade, a galera sabe que esse carro aqui é um carro que tem... Eu acho que ele é biturbo, ele não tem muita velocidade final, então eu tenho que aproveitar o que ele tem de melhor, que é a questão da manobra e ela está mais aprimorada ainda. E lembrando a galera aí, fica ligado o pessoal que gosta da Ferrari FX-599-XX Evo. Essa semana, acho que quinta-feira agora, vai ter o evento sazonal para liberar ela, então fica ligado. Se você não pegou esse carro, vai ter o Bonichaker também, que é um excelente carro, tá? Então fica ligado para depois você não ficar aí perguntando, ah, como é que faz para me pegar? Qual que vai ser o próximo evento sazonal? Fica ligado, eu vou ver se eu até faço um vídeo sobre o evento sazonal. Eu vou preparar os carros, as configurações de tonagens, se eu ver que eu não tenho de algum evento para pegar esses carros. E tem outro carro também que é bastante legal, que vai dar. Eu acredito que esse carro, tomara que ele não fique na classe S2, que é a McLaren 600LT. Eu espero que esse carro venha com a configuração para a classe S1, porque eu acredito que vai ser um carro melhor do que o Ford GT, sem dúvida nenhuma, no modo rivais. Porque a McLaren 570, se eu não me engano, ela já é um carro muito bom, tá? Já é um carro que tem uma manobra boa, uma aceleração legal. Um carro que no lobby público, ele está ali próximo dos carros OP. Então é um carro muito bom, e se essa outra versão chegar para a gente na classe S1, tá ótimo. Se for para a classe S2, eu acredito que não vai ser bom, porque se você ter que descer ela para a classe S1, você vai ter que colocar muito peso nela, não vai ficar legal. Se ela estiver na classe S2, tem que ser um carro assim, tem que ter uma força gelateral parecida com a do Apollo. Então vai ser difícil. A força gelateral tem que ser parecida com a dele, além de ter mais velocidade final também, para ser comparado, por exemplo, chegar próximo de uma Ferrari 599XX. Eu espero que não, espero que seja um carro muito bom, espero que não venha tipo o Ito Design, que foi uma decepção. Corrida de velocidade Corrida de velocidade, agora eu vou com o GTR 2017. Não é um carro muito competitivo, mas se a gente não errar, a gente consegue um resultado muito bom. Estou aqui com o Midmaster, Master King, tem também o Lucas ali, o restante são todos gringos. Esse carro aqui é engraçado, quando ele desenvolve lá depois da sexta marcha, cara, ele vai até os 330, se colocar 335 ele vai. O problema é que o desenvolvimento do carro desse Nissan GTR demora um pouco. A gente teria que ter esse modelo aqui, mas o Nismo, tá? Quando eu falo que é o Nismo, não é aquele modelo antigo que tem aqui não, que aquele lá eu não gosto dele não. Eu quero esse carro aqui, o modelo Nismo aqui no jogo. Tipo essa McLaren que vai vir no evento sazonal, é uma edição especial da 570S, né? Então a gente poderia ter um modelo do Nissan GTR Nismo, e seria muito legal, ainda mais se ele estivesse na classe S1, tá? Estou na expectativa daquela McLaren vir na classe S1. O Midmaster está aí, está pelejando para passar esse carro. Depois que ele desenvolve, como eu disse ali, quando você faz aquela curva de alta ali, independente do carro que você estiver, se você consegue fazer em alta velocidade, mantendo uma certa velocidade, você consegue ter uma vantagem. Agora repara um detalhe nesse carro aqui, nessa parte aqui de velocidade. O Honda NSX dele, provavelmente deve estar full aero, né? Porque deveria estar com uma velocidade maior. Olha só esse carro aqui, 320, ele, tipo assim, se tiver uma reta, ele vai até 335, se tiver reta. É um carro muito bom, depois que desenvolve uma certa velocidade. Estou correndo com ele a semana inteira, às vezes não dá para competir, dependendo da pista com, tipo, o Midmaster, o Master King, ou o Lucas que está ali. Porque, às vezes, você entra em uma pista que os caras estão mais treinados, o cara pega, por exemplo, um Ford GT, um EB110, que tem uma velocidade, assim, absurda. Mas, algumas corridas, esse carro aqui consegue se dar bem, principalmente quando ele tem tempo para desenvolver a velocidade final dele. Estou pelejando aí, vou ver se eu consigo pegar a versão desse Nissan GT-R PO para me trazer mais vídeos para nós. Corrida número 3 Corrida número 3, agora a gente vai de Ford Mustang S5. A configuração de tonagem desse carro eu também atualizei, tá? Eu fiz aquele esquema. Lembra que eu falei que esse carro estava saindo de traseira e eu aumentei a aerodinâmica da traseira dele? Ele parou um pouco de sair de traseira, só que ele perdeu velocidade final. Então, depois que eu descobri aquele esquema da barra estabilizadora, onde a gente coloca 20, 25 na dianteira e deixa um na traseira, ele parou de sair de traseira. O pessoal, ele foi tudo para a parede, não entendi. Ele parou de sair de traseira, então eu diminui a pressão aerodinâmica da traseira, então ele está tendo mais velocidade, um pouco mais de aceleração. Ficou bem melhor agora. Configuração de tonagem de todos os carros aí do canal estão compartilhadas. Quem é novato aí e quer saber como que eu faço as configurações de tonagens, os vídeos estão aí no canal. É só me pedir nos comentários. Lembrando que o link do nosso Discord está na descrição do vídeo. E quem puder me ajudar aí, me seguindo lá na Mixer, eu vou fazer lives na Mixer. Eu quero fazer lives lá, tá? Para a gente continuar com essa série de corridas no modo online aqui no canal. Então, me siga lá na Mixer, me ajuda a ser parceiro da Mixer, tá? Eu vou sortear prêmios para a gente, para quem está participando lá. E eu quero fazer aqui no YouTube também, vez ou outra. Mas, para me manter essas séries de corridas no modo online do Forza Horizon 4, eu preciso achar uma plataforma para me fazer lives. E a Mixer é uma plataforma muito boa. Lembrando também que é importante que você deixe seu like aí, tá? Dá aquela pausa no vídeo, deixa seu like. Manda um salve para mim nos comentários para gerar aquele engajamento aí na nossa série. Estou gostando muito, muito do apoio que vocês estão dando a essa série da gente aqui. Lembrando também que depois dessa corrida aqui, eu tinha que ter falado no primeiro vídeo, nem lembro se eu falei. Eu vou colocar um modo rivais para a gente de Ford GT, tá? Vai ter modo rivais depois dessa corrida aqui de Ford GT, principalmente para a galera que quer treinar, tá? Porque é muito importante a gente treinar, porque geralmente você pega, por exemplo, aquele Nissan GTR. Se você pega ele e não conhece o circuito, então fica difícil você extrair o máximo de potencial que tem do carro. Porque um carro fraco, um carro assim, não é fraco, né? Comparado com um carro apelão, não vai dar certo. Agora, se você conhece o traçado da pista e o seu adversário que está com um carro melhor do que o seu e não conhece, fica muito mais fácil para você. Por exemplo, eu conheço onde eu posso frear, onde eu posso acelerar totalmente nas curvas. Então, talvez meu adversário não saiba disso. Então, eu ganho vantagem nisso. Ok, agora a gente vai de modo rivais com o Ford GT. Gostei muito do design desse carro aqui. Acredito que eu vou ficar um bom tempo com ele. Olha só, aquele mesmo esquema. Eu peguei o carro desse fantasma aqui, ó. É de um piloto da FRF. Eu entrei nessa pista aqui, aí eu pensei o seguinte. Vou fazer o seguinte, vou ver qual é o Ford GT que está lá na frente, entre os primeiros, que é um carro assim que não tem muito segredo para fazer a configuração de tonagem dele. E eu vou tentar colocar o meu Ford GT próximo do Ford GT desse cara. Então, o que eu faço? Eu dou uma volta com o carro do cara, assim, o fantasma dele, do jeito que está aqui. E quando eu fico próximo dele, assim, eu vou até o final. Aí eu registro a volta. Depois que eu termino, saio. Aí eu retorno de novo no modo rivais e seleciono o meu fantasma, tá? Você seleciona o seu fantasma para você bater o seu tempo, porque fica mais fácil. Você fica bem próximo do seu fantasma. É muito mais fácil você observar onde você errou, onde você pode ir mais rápido. Só que aqui tem um caso engraçado aqui, um pouco de preguiça da minha parte. Como você está vendo aqui, o fantasma dele em algumas partes ficam para trás do meu carro. Quer dizer que ele só andou aqui para ele pegar o traçado da pista, só para ele identificar o traçado. Nem foi para ele ficar lá nos top mundial, que eu também faço assim. Aí o certo seria eu pegar e bater esse tempo, voltar, ativar o meu fantasma e eu vou brigando com o meu fantasma, né? Só que eu não vou fazer isso, eu só vou bater esse tempo aqui, deixar a volta registrada para você bater depois. Dá para observar que tem como melhorar bastante essa volta aqui. Então é aquele mesmo esquema, configuração de tonagem compartilhada para você. É só você observar como que eu entro nas curvas. O ruim aqui é que não dá para a gente observar um piloto profissional como a gente faz no Forza Motorsport. Seria muito fácil, porque aí dava para a gente ver quanto de pressão de freio que ele está utilizando. Enquanto, assim, quais os momentos onde ele fica muito tempo sem acelerar o carro. Olha só, essa parte onde eu bati nas pedrinhas ali. E só de você passar ali rápido, sem bater nas pedrinhas, já dá para você ganhar bastante tempo. Só que é importante você ficar bem próximo do meu tempo para quando... Olha só, essa curva aqui, só para você me ultrapassar. Olha essa curva aqui. Ele encosta, aí depois ele fica para trás de novo. Sinal que eu fui mais rápido do que ele nessa curva. Beleza? Não se esqueça, deixa um like aí. Dá aquela pausa, deixa aquele like. Manda um salve para mim nos comentários, que é muito importante o engajamento seu aqui nos nossos vídeos. Meu objetivo não é ficar entre os tops mundial, mas vamos ver qual é a posição que eu fiquei no ranking desse circuito. Olha só, eu consegui pegar o top 18. Para mim está ótimo. Entre os top 50, se você ficar ali entre eles, se você tem uma certa experiência já no jogo, está ótimo. Você gravou o traçado da pista. Configuração de tonagem está compartilhada, tá? Esse aqui é o melhor Ford GT no momento, nesse ranking aqui, até o top 18 mundial, tá? O nome da pista de velocidade está aparecendo aí na tela para você, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.